Veja só, nesse momento aqui no hospital Socorrão, na Magalhães, a polícia civil está aqui agora com um indivíduo suspeito de estupro a uma menor de 12 anos. Se trata do Francisco. Essa ocorrência se deu na noite dessa segunda-feira e agora depois dos procedimentos em que a menor foi ouvida e também ele, agora vai ser recambiado para o centro de ressocialização do Piratininga. Agora vamos tentar falar com ele aqui para saber o que ele tem a falar. Francisco, quer falar alguma coisa na sua defesa? Você mexeu com ela ou não? Você estava trocando mensagem com ela? Francisco está em silêncio, segundo informações ele estava trocando mensagem e também diz que quando a criança, essa menor tinha 9 anos, então já tinha alguns anos que ela já estava sendo importunada pelo Francisco das Chagas. Informações também de que essa criança, essa menor, ela estava comunicando a uma colega dela que ela estava cansada de sofrer com relação a essas empreitadas por parte do Francisco. E agora toda essa situação veio à tona, foi ouvida a menor pela autoridade policial e agora o Francisco ficará a cargo da polícia judiciária sobre os procedimentos. O certo é que essa situação, agora já na manhã dessa terça-feira, ele vai ser agora feito o exame de corpo de delito, que é o exame de prática que a polícia e a justiça requer e depois vai ser recambiado para o centro de ressocialização do Piratininga, Piratininga, que é o presídio da cidade de Bacabal. A nossa equipe vai buscar mais informações sobre este caso, já que é um caso bastante, realmente complicado, sob estupro com a menor de 12 anos. O que é o processo de acusação? O que é o processo de acusação? Não, senhor, jamais. Diz que desde os 9 anos tu faz isso, é verdade? É verdade, não, é mentira. O que é isso? Não é o negócio da mensagem aí que tu fazia com ela? Não tem mensagem nenhuma. Foto íntima? Não, não tem. Tu é inocente? Eu sou inocente. Abusava ela? Não. Abusava ela? Não, nunca abusei. Nunca fez isso? Não. Tá de consciência tranquila? Não, de consciência tranquila. Essa acusação aí, essa suspeita aí? Isso aí que eu queria saber também. Não sabe. Não. O que você espera daqui pra frente? É, eu não sei. O que você espera daqui pra frente, Francisco? Se eu dever, eu pago, né? Agora eu tô com o Cécilinho. Quanto tempo tem, Francisco? 42. Aí, gente, olha só, valeu. Olha só. Aí, gente, o Francisco da Chaga, 42 anos de idade, ele tá negando aí copiosamente que ele não cometeu aí esse estupro, né? Essas invertidas contra essa menor de 12 anos. Agora, fica a cargo aí das investigações sobre o caso aí envolvendo aí o Francisco da Chaga, suspeito de ter estuprado essa menor de 12 anos.